Eu tenho que confessar que eu ainda não estou a refeito do choque, da queda do governo. São tempos difíceis e só agora é que se começa a perceber as consequências que isto tem para o país. Vejam este resumo. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses suspendeu a greve nacional que estava marcada para amanhã. Consideram que a paralisação deixou de fazer sentido. A EDP vai baixar em 15% ao preço da eletricidade a partir de janeiro do próximo ano. E amanhã há nova descida no preço dos combustíveis. Na gasolina a redução é de 4,5 cêntimos por litro. O gás óleo desce cerca de 1,5 cêntimo. As Euribor têm vindo a estagnar ou até mesmo a diminuir. Esta sexta-feira recuaram em todos os prazos. A taxa de inflação abrandou para os 2,1% em outubro, a menos 1,5 ponto percentual face a setembro. A Moody's subiu o rating da dívida pública portuguesa em dois níveis, dando-lhe a nota A3. A agência atribuiu a Portugal uma avaliação de risco melhor do que a Espanha, o que nunca tinha acontecido. Portanto, o Costa admite-se e de repente os problemas que ele andava a tentar resolver há oito anos parecem resolvidos. Eu aposto que para a semana alguém passa em um coxete e descobre. Peraí, está aqui um aeroporto. Um aeroporto já construído aqui, ao lado daqueles três hospitais com as urgências pediátricas todas a funcionar. Isto é incrível. Isto acontece muito nos divórcios isto, não é? O casal separa-se e uma das pessoas muda de penteado, faz dieta e inscreve-se na Quizomba. Nós somos essa pessoa, é o país, não é? Foi igualzinho aqui. O Costa deixou-nos e Portugal ficou mesmo boa. Até as agências de rating dizem, isto é, está melhor que a espanhola. Aquela economia, tudo para cima ali, tudo, tudo... Xis, meu Deus, economia à toda. ..Aqueles que combinaram ele. Aplausos